Como o locutor aqui diz, o som não pode parar. Não para todas as pessoas que estiverem apaixonadas aí. A música é do Salvador João Paulo e Daniel Estou Apaixonado. Amém. A música é do Salvador João Paulo e Daniel Estou Apaixonado. Este amor é tão grande Estou Apaixonado e só pensei Você adora e escande A música é do Salvador João Paulo e Daniel Estou Apaixonado. E seu carinho cai em teu abraço Se eu valer que for a te desejo Adorecer dizendo que te amo e te adorava com beijo Estou Apaixonado e esse amor é tão grande Estou Apaixonado e só pensei Você adora e escande Quero sair contigo em noite em voarada Dois adolescentes pela madrugada Estou Apaixonado e esse amor é tão grande Estou Apaixonado e só pensei Você adora e escande Estou Apaixonado e só pensei Você adora e escande Estou Apaixonado e só pensei Você adora e escande Estou Apaixonado e só pensei Você adora e escande Estou Apaixonado e só pensei Você adora e escande Estou Apaixonado e só pensei você Música Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me procura Eu aqui, com essa saudade bandida Volta amor, volta você e a vida Vem viajar no meu corpo Pra meus sonhos teus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Amor mesmo, coração agrado Mas não perdi Que eu quero ver Você Estou perdido de amor Estou de mal contudo Ou de samba Ou de mal contudo Mas não perdi Que eu quero ver Você Me sinto de você Me sinto de você Preciso 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 de você Abrir Amor é só se pertenente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Não tem saudade Mas sem a vontade Tem que dar prazer Tem que dar prazer Tek que dar prazer Tem que dar prazer Tem que dar prazer O songs Teus Sem seu amor Perde E Teus Be CC A Em Preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Mas minha vontade tem que dar prazer Preciso Preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Mas minha vontade tem que dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Mas minha vontade tem que dar prazer Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente